E nas relações humanas a gente hoje percebe uma coisa que, mas isso de fato, nosso tempo tem uma coisa muito estranha e triste, eu acho, das relações humanas, sobretudo a relação humana marido e mulher, né? Que é uma relação na qual aparece de modo muito evidente um elemento que é o elemento da criação. Então quando a gente entra no mundo, tá somando algo no mundo, né? Então óbvio, quando eu entro no mundo, é evidente que eu sempre entro por amor, porque eu tô sendo somado ao mundo, entendeu? Tem um alma, tem um espírito, tem uma pessoa nova no mundo. Então é sempre um ato de amor a minha entrada no mundo, né? Deus me amou e por isso eu tô no mundo. Ou o contrário, eu tô no mundo porque Deus me amou, vai? E as relações humanas de marido e mulher, quando você coloca ali um elemento de subtração naquilo que é mais próprio da relação de marido e mulher, né? Porque da relação de amizade tem um próprio, da relação de marido e mulher tem uma outra coisa mais própria. Quando você coloca um elemento de subtração, que são os métodos anticoncepcionais, por exemplo, né? Você vai ter uma crise profunda do amor que vai se espalhar em toda a sociedade. Toda a sociedade vai sofrer. Aquilo vai ter repercussão em toda a sociedade mesmo. Porque óbvio, olha só, se eu me deito com a minha esposa, né? E nessa coisa que é mais íntima do relacionamento, né? Então o próprio apóstolo fala, não, o maior sacramento, o sacramento magno. Ele é o maior sacramento mesmo por isso, porque olha, desse sacramento deriva todos os outros. Porque se não tivesse gente, não tinha nem por que batizar. Se não tivesse gente, não tinha nem por quem consagrar, né? E claro que esse sacramento específico, que é a união de marido e mulher, eles têm ali uma analogia muito direta, muito imediata com o quadro da criação. Eu estou me deitando com a minha esposa e pode nascer um filho. Quando isso está interrompido na relação, ou quando isso aí já está, é líquido e certo, não vai ter mais, né? Porque eu ativamente, ou a minha esposa ativamente, ou nós dois ativamente, nós colocamos uma barreira nesse óbulo da viúva. Ou seja, nessa coisa assim, cara, eu estou somando algo no mundo. E não subtraindo. Queira ou não, de modo consciente ou não, né? Não estou falando que é por maldade, estou dizendo que é o que acontece. O que acontece são múltiplos atos de desamor em série. E é evidente que isso vai ter uma repercussão total nas almas, nas pessoas, nas cabeças e na sociedade. Acho que vale a pena menos meditar sobre a coisa da viúva e do fariseu. Interiormente falando assim, cara, não é tão difícil perceber se você está progredindo no amor ou se você está regredindo no amor. Se você está, ao longo dos anos, você está aumentando a sua capacidade de amar, ou a sua capacidade de amar está estagnada ou diminuindo. Perceba nos seus atos cotidianos. Existe um movimento que você percebe, interior, que é assim, existe algo de soma no fundo ou de subtração. Acho que é um norte. É um parâmetro, né? É um ótimo parâmetro. É um ótimo parâmetro. O que seria a gente, né? Sem amar não somos nada, né? Perdemos a vida, né? Jogamos tudo fora, né? Se não amar, ou amar errado, né? E a verdade é assim, quando a gente aprende a praticar, ou aprende, sei lá, aprende é meio impedante, né? Mas quando a gente, de fato, tem um esforço humilde de praticar o amor, a vida vai ficando cheia de... O pessoal adora falar, o sentido da vida, o sentido da vida. Isso sempre pareceu muito hermético, esquisito. Você lê esses livros de sentido da vida, você fala, puta, mas cara, que porra é? O sentido da vida tem que virar engenheiro, advogado, etc. Tem sempre um negócio que me parece estranho quando fala o sentido da vida, porque nunca termina de ficar claro pra mim, assim. Mas eu acho que essa é uma grande medida. Uma grande explicação, uma grande referencial. Você veja, assim, tua vida... Eu vou te dizer se tua vida tem sentido. Se tua vida tem sentido se ela é um ato contínuo de somas. E a tua vida não tem sentido se ela é um ato contínuo de subtrações. Isso você pode aferir em cada final do dia. E a tua vida não tem sentido se ela é um ato contínuo de somas.